E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chaser e Dimensional Chaser. E bora lá então, estar fazendo essa campanha. E no último vídeo, a gente completou a parte 2. E nesse vídeo então, daremos início à última parte aqui do Ato 12, né? A parte 3 e última. Passagem estranha. Como poderia algo assim existir bem abaixo da cidade? Onde é esse lugar? Como poderia algo assim existir bem abaixo da cidade? Intrusos, peguem-nos! Esses caras provavelmente não estão aqui pra nos guiar, né? Óbvio que não. Vamos só atacar e esmagá-los em pedacinhos. Não, 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 não. É difícil lutar contra esses caras Geralmente é mais difícil lutar contra monstros e bestas do que contra pessoas Sério? Por quê? As pessoas inconscientemente se preocupam de ficarem aleijadas quando se machucam Então elas sempre se movem defensivamente Elas estão preocupadas demais com o seu futuro Mesmo com o fato de que não sobrará mais nada se perderem Mas é diferente com monstros e bestas Eles sempre vão arriscar tudo durante a batalha Ah, entendi Às vezes um espadachim deve ser como um animal Garoto, se você vai continuar usando uma espada, há algo que você precisa lembrar Chegará um momento que para vencer, você precisará arriscar tudo Tão maneiro? Eu não vou esquecer disso Um espadachim deve ser como um animal Não foi esse o ponto Ei, Nar Hã? Eu posso ser seu aprendiz? Por que você está pedindo isso de repente? Você não sabe? É uma regra que você deve servir a pessoa mais respeitável como mestre Mesmo que a cada mão use bem a espada Você não acha isso meio exagerado? Você está perguntando a alguém que você conheceu hoje mesmo Para levá-lo como estudante Não é porque ela usa bem a espada O jeito dela, as falas dela, tudo nela é maneiro Para um herói, é importante ter coração forte do que um corpo forte Eu quero aprender a ter um coração forte com a Nar Por que está rindo? Está me fazendo ficar envergonhado Ah, não foi nada Até agora, muita gente veio até mim querendo que eu ensine a usar a espada Mas acho que você foi o primeiro querendo aprender sobre o coração Tudo bem então, eu vou te fazer meu aprendiz Hehe, você promete? Porém, você deve manter o respeito com sua mestra Claro, mestra Que estranho Qual o problema, mestra? Não consigo me acostumar com um caio tão sério Levando em conta a direção e a distância Tenho certeza que estamos bem debaixo do Palácio Real Este é o porão do Palácio Real Se for verdade, então isso é realmente sério Parece que a pessoa por trás disso é muito mais do que eu tinha pensado O que são essas coisas? Parece que alguém está usando essas máquinas para incubar aquelas formas de vida estranhas O que quer dizer com incubar? Você está dizendo que alguém está criando essas coisas de propósito? Com base no que estamos vendo aqui, é o que parece Vamos mais longe Nós poderíamos descobrir quem está por trás de tudo isso Certo, vamos, mestra Mari, vamos logo Eu não acredito nisso Para essas máquinas estarem no porão do Palácio Real Quem no mundo faria tal coisa? Só uma pessoa pode fazer isso E quem seria, mestra? Hum, mas se é aquela pessoa Eu só tenho que torcer que não seja Oh meu Nosso laboratório de pesquisa não permite a entrada de estranhas Como pode ter tanta vergonha das coisas que fez? Posso pedir sua cooperação em nossa investigação? Me desculpe, mas por favor Voltem depois de receber a aprovação oficial Eu não teria perguntado se tivesse feito isso Quanta teimosia Cuidem dos intrusos Parece que essas coisas não foram suficientes Eu vou cuidar de vocês eu mesmo Seu idiota É hora de você pagar pelo que fez Droga Deve ser mais fácil falar agora Agora, quem mandou você criar essas coisas? Quem sabe Embora eu tenha certeza que você sabe quem é É realmente ele? De quem vocês estão falando? Uma pessoa que poderia criar uma instalação tão grande Sob o Castelo Real E não ter problemas com isso Só pode ser o Bardinar Bardinar? Parem já aí Canabã Você está presa por entrar e destruir Ilegalmente as principais instalações do reino E por liderar uma rebelião contra a família real Bardinar Do que você está falando? A mestra liderando uma rebelião? Parece haver o mal entendido, Bardinar O mal entendido? Você já é uma criminosa Eu não posso aceitar o fato de que um lugar Que cria formas de vida Seja uma instalação principal do reino Eu gostaria de perguntar Que tipo de evidência você tem de mim Liderando uma suposta rebelião contra a família real Não há razão em explicar para uma criminosa O que vocês estão fazendo? Capture-os Parem todos Como soldados de Kaunath Siga as ordens da sua general O quê? Quem a gente escuta? A criminosa já perdeu a posição de general Andem logo e capturem a criminosa Uma criminosa, hein? Tudo bem então Se vocês estão confiantes Então venham Eu, como a sábia da espada Kanaban Serei sua oponente S... Sábia da espada? Que... Quem? Vocês são todos inúteis Em vez de mandar soldados inocentes Que tal você mesmo lidar com isso? Não acho que você está dizendo essas coisas Depois de ver isso Isso? Eu tenho aqui uma carta real Na letra do próprio rei Dizendo para capturar você Como? Se você não decidir abaixar sua espada Então você será realmente uma traidora Mestra Você não precisa ouvir o que ele diz Sim, só precisamos lutar e vencer Certo Eu vou deixar você me prender Kanaban Mestra Eu sou uma cavaleira de Kaunath Como cavaleira Não posso recusar a ordem da vossa majestade Não faz sentido Como? Você também é um cavaleiro Você deve entender Certo, Rona? Mas... Droga Deixe-me Por favor, não faça isso As coisas só vão piorar se descobrirem que você está aqui Eu confiarei na vossa majestade Eu vou me encontrar com o rei e resolver esse mal entendido Mas eu tenho uma condição As pessoas aqui não tem nada a ver com isso Por favor, não toque neles Se é só isso então Então eu vou aceitar sua condição Eu disse que mataria vocês da próxima vez que nos encontrarmos Mas parece que tiveram sorte Ah, droga Eu sei que disse que ajudaria a encontrar alguém quando tudo acabasse Mas parece que não vou conseguir cumprir essa promessa Kanaban Então você capturou a Kanaban Mostrei a carta do rei e ela se entregou completamente Então você acabou com uma das maiores ameaças E beleza, então Terminamos aqui o ato 12 E eu irei encerrar o vídeo por aqui já Então, pessoal Se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei Se você gostou Compartilhe em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal Se a Tritaus Deixe um comentário abaixo também se dá E se inscreva no canal também Também não se esqueça de deixar o sininho Para receber notificações E quando sair o vídeo novo aqui no canal Então, pessoas Até a próxima Falou